E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Luiz e no vídeo de hoje a gente vai resolver uma questão da UERJ do ano de 2014 que fala o seguinte para a gente. Cinco resistores de mesma resistência R estão conectados à bateria ideal E de um automóvel, conforme mostra o esquema. Inicialmente, a bateria fornece ao circuito uma potência PI. Ao estabelecer um curto circuito entre os pontos M e N, a potência fornecida é igual a PF. A razão de PF sobre PI é quanto? Vamos lá. Nessa questão, você precisa calcular a potência desse circuito inicialmente e depois a potência quando é feito um curto nessa ligação aqui entre M e N. E aí, o que você precisa fazer? Você precisa analisar isso aqui literalmente, calcular a resistência equivalente daqui. E aí você vai usar a expressão da potência que vai envolver U e R. Só que eu sei que vocês têm muita dificuldade de fazer essas questões literais na maioria das vezes. Então, a gente vai supor valores. Sempre que você precisar resolver uma questão de circuito, você pode supor valores para as resistências, porque elas nunca mudam, e para a bateria do teu circuito, porque ela também nunca vai mudar. Então, olha só, a bateria, ela fornece um valor qualquer. Você pode admitir qualquer valor. Bons valores para essa questão e para outras questões de circuito são sempre 12 ou 60, ok? São ótimos valores porque eles são divisíveis por vários números. Então, evita de dar problema na hora de fazer as contas. E aqui eu vou substituir o valor do E por 12 volts. E o valor de R, a gente vai substituir por R igual a 3, beleza? Então, todo R equivale a 3. Então, aqui vale 3, aqui vale 3 ohm, aqui vale 3 ohm, aqui vale 3 ohm, aqui vale 3 ohm, beleza? Então, vamos lá. A gente supôs esses valores e agora a gente consegue calcular a resistência equivalente. Para a gente poder calcular a resistência equivalente, primeiro vamos analisar a parte que está em paralelo. Como todo mundo está em paralelo e eles são iguais, a expressão que a gente pode utilizar é a seguinte. REC é igual a R sobre N. A gente sempre pode utilizar essa expressão quando os resistores forem iguais e estiverem em paralelo. E a gente quiser calcular a REC, beleza? Onde R é o valor de uma resistência, nesse caso vai ser 3. E N é o número de resistências iguais, eu tenho 3 resistências iguais. Então, aqui a gente vai ter 3 sobre 3 e isso vai resultar em 1 ohm. E aí a gente pode reescrever o circuito, a gente tem aqui a bateria, o negocinho. E aí vem um fio, uma resistência, que a gente sabe que vale 3 ohm. E agora a gente tem a resistência equivalente desses 3, que equivale a um cara só de 1 ohm. E aí o fio continua e a gente encontra mais uma resistência que vale 3. Então, a gente vai ter aqui outra resistência que vale 3 ohm. E assim a gente fecha. Essa bateria continua fornecendo 12 volts. A gente só redesenhou o circuito para entender que agora ele é um circuito em série. E toda vez que você quer calcular a resistência equivalente de um circuito em série, você precisa somar os valores. Então, você tem que a resistência equivalente vai ser R1 mais R2 mais a resistência 3. Substituindo os valores, você vai ter 3 da primeira resistência, 1 da segunda e 3 da terceira. 3 mais 1, 4, mais 3, 7 ohm. Beleza? Então, a gente calculou a nossa resistência equivalente. E agora a gente consegue calcular a potência. Vamos lá. A potência desse circuito pode ser calculada como o ao quadrado sobre R. Esse R vai ser a resistência equivalente, porque a gente quer calcular de todo o circuito. Então, a gente precisa de uma resistência equivalente. Vou substituir os valores. A potência inicial vai ser 12 ao quadrado dividido por 7. Luiz, a gente vai fazer essa conta? Não. Vamos deixar ela paradinha aí e ver o que vai dar. Agora, vamos analisar o circuito com a ligação em MN, com o curto. Quando você faz o curto, olha só. A corrente estava aqui vindo por R. Ela sai do polo positivo, tem que chegar no polo negativo. Ela sai aqui de R, vem passando e ela vai encontrar 4 caminhos. Só que um deles não tem resistência, então a corrente elétrica vai passar toda por aqui. E aí, esses três resistores não vão funcionar. Logo, o nosso circuito vai depender só de dois resistores e a corrente elétrica faz um caminho só para passar por esses dois resistores. Logo, eles estão em série. A gente sabe que cada resistor, a gente supôs que valia 3. Então, a gente consegue calcular a resistência equivalente agora. Resistência equivalente é só somar, né? Então, você vai ter 3 mais 3. E isso vai ser 6 Ohm. Agora que a gente calculou essa resistência equivalente, a gente consegue calcular a potência final desse circuito. A potência PF, que é o que a gente está procurando, vai ser U² sobre o R. O R é a resistência equivalente. O U é o que é fornecido pela bateria e a bateria não sofre alterações. Então, ela continua fornecendo 12. Logo, o nosso U² vai ser 12² dividido por R, que vai ser 6. Luiz, agora a gente vai fazer essa conta? Não, não vamos fazer essa conta. Agora, a gente só precisa calcular a razão de PF sobre PI. Então, fazendo a razão de PF sobre PI, a gente vai ter o quê? PF, a gente calculou que é 12² dividido por 6. Divididos por PI, que a gente encontrou que é 12² divididos por 7. Divisão de fração, a gente tem aqui uma divisão de fração. Então, você vai ter que, para resolver essa divisão de frações, repetir a primeira fração e multiplicar pelo inverso da segunda. E olha que lindo, você vai pegar esse 12², vai cortar ele. Então, a razão PF sobre PI necessariamente tem que dar 7 sobre 6. E assim, a gente vai ter o gabalito na letra D. E a gente vai ficando por aqui. Desejo uma ótima semana, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau.